O agir de Deus é lindo, de vez em quando a gente só precisa esperar. No tempo passar, Deus tem tudo sobre controle e aquilo que sede será seu, será. Às vezes a gente fica tão aflito, querendo que tudo aconteça no nosso tempo, mas o relógio de Deus não funciona baseado nas nossas vontades. Ele sabe o tempo de tudo, esperando tanta coisa pode acontecer no momento certo. Tudo começa a fazer sentido. Quando você coloca Deus na frente, nada tem erro, Ele sabe o que faz. E quanto faz, ore, espere e confia no nosso Deus. Você crê? Digite amém. Beijo da Eli.